Música Fala galera, aqui quem está falando é Tiki Pra trazer pra vocês galera Mais um vídeo aqui de só castar aqui pra vocês galera Eu trouxe um vídeo, eu gostei do jogo Então acho que eu vou Trazer mais um vídeo aqui pra vocês Acho que não, eu estou trazendo aqui um vídeo pra vocês É isso aí, vamos que vamos aqui Fazer aqui mais uma partida E sim galera, também eu quero pedir um negócio a vocês galera Eu venho aqui apresentar a vocês O canal do meu irmão aí Que é Mundo dos Games Se inscreve lá no canal dele Começou agora a pouco Eu peço o apoio de vocês pra vocês ir lá e se inscrever Deixa o like de vocês lá no vídeo dele Porque ele vai ficar muito feliz Então é isso aí, vamos que vamos aqui focar aqui No nosso jogo, vamos trazer aqui mais uma partida Aqui de só castar Eu não sei se eu vou conseguir a vitória No último jogo eu trouxe dois jogos e ganhou os dois Galera, um jogo que é muito no último jogo Ó, primeiramente eu vou fazer aqui um jogo Aqui de 50 moedas Eu acho que não vai dar pra gente trazer um de 100 moedas Porque vai demorar muito Eu não quero um vídeo muito longo Então eu vou trazer Tentar trazer aqui mais dois jogos aqui de De 50 moedas aqui No só castar Deixa eu ver aqui A gente vai pegar a Dani aí O time de Dani Eu não sei Deve ser uma menina Ou um homem Eu não sei Vamos aqui Ó o level dele Ele tem um level 10 A gente tem um level 9 A gente vai começar jogando Para primeiramente jogar aqui Vou dar lá Bora Deixa eu ver aqui Pra lá Pronto Vou deixar a bola ali Pra ali ó Se ele não jogasse Dá até pra gente já fazer o primeiro goinho Dá até pra gente fazer o primeiro goinho Mas Eu sabia que ele ia tirar a bola Ó, dá pra gente fazer aí 1 a 0 já ir Será? Às vezes eu errei hein galera Às vezes eu errei essa bola aí Bora tentar fazer esse gozinho aí Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Já fui Já fui Já fui Errei Nossa, errei Como é que eu errei esse gol galera? Eu sou muito ruim Eu mereci esse goinho Devia ter feito o goinho É Eu sou muito ruim Era pra ter feito aquele goinho Ó, já vou fazer mais uma besteira Que era por ter Mexido lá na minha saga Dá pra ele fazer de novo Dei mais um gol Se ele não fizer Se ele não fizer Nossa Quase que ele faz Quase que ele faz Vou ter que tirar essa bola daqui Vou botar ela lá pra cima Pronto Sobrou ali Ele vai jogar Acho que ele tem isso aqui pra jogar Tem isso aqui Eu acho que Ele vai jogar aquilo ali Eu sabia Eu sabia que era aquilo ali 1 a 0 pra eles Não, ele errou Ele errou Mais uma chance pra eu fazer Tem que fazer esse gol agora Eu tenho que fazer esse gol agora Será que eu vou conseguir Esperar Se eu não conseguir Eu não conseguir aquele Eu vou conseguir Será que vai? Será que vai? Ih, tá lá Consegui Nossa Se eu perdesse esse daí De novo Ia ser Ia ser um micro Pronto 1 a 0 ali Conseguimos ali Abriu pra cá Ele começou jogando Deixa eu ver ali A bola ficou ali em cima Então Tá pra gente Eu já vou direto nela Já vou direto nela aqui Será? Se eu conseguir Fizer esse gol Aqui Eu ia me tornar Profissionalmente Jogador desse jogo Porque Fazer um gol Ali ia ser da hora Bom, ele chegou Fez o brock Na frente A bola Então Eu vou Puxar aqui Mais essa zaga Aqui pra trás Porque senão Ele vai vir pra cima A gente tá ganhando 1 a 0 aí Pronto Vou deixar ali Fechada ali Nessa zaga Bora ver O que ele vai fazer agora Vai jogar Aí vai botar Pra cima Pra cima Sobrar pra gente Ele faz Não sobrou Sobrou lá embaixo Tem um Vou puxar aqui Mais um Botar aqui Mais um zagueiro Mais um zagueiro Não Mais um goleiro Porque ele tá fechando O gole Pronto Tá fechado ali Vai destruir Minha zaga Então Eu vou focar Aqui agora Na bola Aqui Vou focar aqui Agora na bola Pra ver onde é Que ela vai parar Pronto Sobrou ali Com a gente Pra ver Que ele vai fazer Vai na bola Também Vou ter que Se defender Porque a bola Tá ali embaixo Então vou puxar Aqui pra cá Esse Meus zagueirinho Pra cá Pronto Deixa ele aqui Ele vai tentar Na bola Com certeza Ele vai na bola Agora Com esse daqui Eu sabia Eu sabia Que ele ia na bola Pra ver Ele errou Ele acertou Nossa zaga Ali A gente vai ter Que ter essa bola Daí Tem que botar Pra frente Tem que arriscar Ela serve Não arriscar Nossa Eu ia tirar a bola Dali Eu fiquei Foi em cima Da bola Prova Que ele vai fazer Agora Ele tá Tentando Desmanchar A minha defesa Ali Mas eu volto Eu não ligo Eu volto Aqui Me tira daqui De novo Me tira daqui De novo Seu manezão Prova Que ele vai fazer Nossa Vai tirar Os dois Nossa Ele é bom Muito bom Ah Quer ficar na minha defesa Então fica aí Bicho Eu não ligo Eu tiro Tu também Eu tomo conta Da tua defesa Vamos ver O que ele vai fazer Agora E aí Vai jogar não Vai jogar Deixa eu ver O que ele vai fazer Jogo pra cá Pra trás Então vou puxar Isso aqui Puxar isso aqui Pra baixo Deixa ele Pelo menos Ali assim Eu deixei ele ali É O vídeo Já cinco minutos Já de vídeo Eu acho que não vai dar Pra trazer outro Que esse cara Tá sendo um bicho Chato aqui Não tá querendo Se eu for tirar a bola Daqui Vai sobrar Ele vai fazer igual Por isso que eu não Tô indo na bola Eu prefiro aqui Tentar aqui Se defender Deixa ele ir na bola Se ele ir na bola A bola sobra pra gente Vai ser muito melhor Deixa ele jogar Deixa ele jogar O futebolzinho dele Eu só tô interessado Aqui se defender Por enquanto Se a bola sobrar A gente vai nela Se ela vir pro meio Aqui Por enquanto Não vai vir Ele quer infernizar A minha zaga Vou na bola Não vou na bola Pelo que eu vi ali Ela vai voltar Então vou deixar aqui Vou fechar aqui Ele vai na bola Com certeza Não Esse cara é chato Esse cara é chato Deixa eu ver O que eu posso fazer Será que poderia Dar um passo Assim pra cá Ele tá infernizando Minha defesa Pra cá mais um pouco Ele vai na bola Ele tem que ir na bola Agora Que cara chato Meu velho Deixa eu Eu vou lá Eu vou aqui Vou nele Não foi muito eficaz Mas beleza Deixa eu botar aqui Ops Ops Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Não sei Ele tirou toda a minha defesa Tá chato Tá chato Tá fazendo jogo chato Deixa eu ver o que ele vai fazer agora A bola não quer sair dele de jeito nenhum Vou jogar só um pouquinho aqui pra trás Deixa eu ver o que ele vai fazer agora Esse aqui tá chato No outro vídeo eu joguei No instante E acabou o jogo Esse aqui tá chato Deixa eu fechar ali Deixa eu ver o que ele vai fazer agora Hum Tira Bota essa bola pro meio Cara Bota essa bola pro meio Poxa Que cara chato Enfim Merda O negócio bugou ali E joguei sozinho Dá pra fazer Esse aí Dá pra fazer Esse aí É o que? É o que? Ele fez besteira É o que tem feito com esse cara aqui Ele não fez Beleza Eu acho que ele quer brincar comigo Deixa eu puxar o meu jogador pra cá Só pra ele não fazer o gol Deixa eu ver o que ele vai fazer agora Hum Pensei que ia sobrar pra gente ali Não sobrou, né? Eu vou Pronto Já que a bola já está ali Eu vou puxar só esse meu jogador pra cá Deixei ele aqui Ele aqui em cima Deixa ele jogar o futebol dele Vamos ver o que ele vai fazer agora Só tocando a bola Vou só tocando a bola agora aqui Pra ver o que que vai acontecer agora aí Sobra pra mim, bola Sobra pra mim Opa 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 Dá pra fazer, hein? Será? Será que dá pra fazer? Deixa eu subir mais pra cá Mais Mais E fui E fui E tá lá galera Consegui 2x0 Em cima do time deles É Demorou Mas consegui Mais uma vitória Esse galera Esse é o vídeo que eu trouxe pra você Eu pensei que ia estar Pelo menos 5 minutos ali Cada jogo Mas não consegui Eu ia trazer mais o jogo Não consegui Então galera Vou ficando por aqui Se inscreve aí galera No canal do meu irmão aí Apoia lá o canal dele Ele tá começando agora Ele Ele curtiu fazer vídeo Mas galera Por enquanto Ele não Não gosta de falar Então Sabe o que vocês fazem galera Vocês vão lá no canal dele Pede Pra ele Falar nos vídeos Porque Eu não sei Ele não gosta de falar nos vídeos Ele só faz gravar E botar Música de fundo nos jogos Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Deixar vocês Se inscrevam no canal Deixem o seu like Compartilhem Na rede social E galera Ative os seus amigos E até o próximo vídeo Fui Fui